Pós treino hoje, vambora, ótima quarta-feira pra todos, tamo chegando, tamo chegando, bora, vamo Aí, até que enfim, ó, que ela veio me visitar, ó, minha irmã linda, até que enfim que a nossa Presidente também veio, tá? Baixa aí, Presidente, tá ali o homem ali de Deus ali, ó, a nossa tarde hoje é tarde de irmãos, eita, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, ó, tá tendo inauguração no Complexo do Lins, da nossa irmã, né, da igreja, a reforma é o nome, né, irmã? Vambora, é bispa! Aí, ó, chega aqui no Boré e para do lado desse cara aqui, esse cara aqui é só brincadeira, rapaz, ó lá, é o cara, ó, só brincadeira, o tempo todo, mano, pra moral, mas eu gosto de escutar ele, que ele tem uns conselhos bons, é ou não é, rapaz? Ó lá, é o homem, ó, tô deixando meu cabelo crescer pra ficar igual o dele, ó lá, respeito, vai jogar no meu time hoje, vai agarrar, vai agarrar, vai jogar, né, jogar, não vai jogar, o dele não vai agarrar, não, ô caralho, bobocão, manda um alô pro rapaziada dos meus fãs, valeu, ó, o boca do Boré, eu respeito, é, bravo, olha aí, ele gosta, ele gosta, olha, do meu lado ele vem para de ir, ó, como é que é teu sonho? É, é, pô, olha, vai tudo aí, dá pra duro, viu? Eu falei, ele fica, ei fala, vai em, vai, ó, vai...